E aí está, professor, bem-vindo. Obrigado. O senhor não nos vê, mas nós o vemos. E é sempre uma honra, sempre, vê-lo e falar com o senhor. Então, eu deixo o conclave de Brasília nas suas mãos. E obrigado por estar aqui conosco. Obrigado eu pelo convite. Obrigado. 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 junto, aí já não importa mais, porque você já levou tudo, levou o direito, a dignidade, a honra do povo brasileiro, depois que você transformou a eleição numa empolhação, o dinheiro já não importa, o dinheiro não é o valor principal. Numa democracia, vamos dizer, a principal coisa é o respeito ao eleitor, o respeito à decisão popular, e o respeito aos direitos da população. Esses direitos foram 100% violados na eleição de 2014. Então, esse conclave, assim como outros que já foram realizados, ele tem por finalidade restaurar na mente da população brasileira o verdadeiro senso das proporções do que aconteceu. Nada do que houve no Brasil, nem mensalão, nem petrolão, nem BNDES, é mais grave do que isso, gente. Quer dizer, vocês permitiram que uma tirania, uma ditadura se instalasse sobre um sistema de democracia? Então, concordando, estou aceitando. Agora, isso aí, a classe política inteira, você vê, o próprio concorrente vencido, o senhor Aécio Neto, foi o primeiro a dizer, a dona aí foi eleita numa eleição democrática. Democrática é uma pinóia. Está certo? Quer dizer, isso é uma mentira sólida, e ele sabe que é. E o senhor Aécio Neto? O senhor sabe que é mentira? O senhor sabe que uma eleição com apuração secreta não é democrática? Democrática, em hipótese alguma, uma eleição com apuração secreta não serve nem para eleger síndico de prédio. Então, todos nós fomos submetidos a essa empolhação, todos nós fomos feitos de palhaços, e está na hora de votar. Falar, não, impeachment não é suficiente, não. Tem que botar essa gente na cadeia, tem que botar o TSE inteiro na cadeia, porque fizeram a maior fraude eleitoral em todos os tempos e em todos os países. Então, esse conflável tem uma missão fundamental, restaurar no Brasil a consciência do grande dano que sofreu. O dano financeiro é secundário. O dano estrutural, a destruição da democracia, é a coisa básica. Então, é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, gente. Professor, professor, conosco está o deputado Jair Bolsonaro. E a Beatriz Kicis também está aqui conosco. Então, eu gostaria que o deputado também participasse dessa discussão, que é uma coisa única. Ter os dois aqui juntos no conclave é fabuloso. Eu acho que... Olavo, se me permite, eu prefiro te ouvir do que falar. Só que a minha audição está muito ruim. Eu espero que vocês tenham me ouvido claramente, mas eu não estou ouvindo praticamente nada do que vocês estão falando. Está tudo... Olavo, eu acho aqui que a Maurinha deve concordar. Estamos aqui muito mais para ouvi-lo do que para falar. Capitão aí? Capitia? Capitia? Olavo, é o Jair Bolsonaro. Oi, tudo bem? Tem o teu aluno, né? Quase que eu te mando pagar umas dez flexões aí para tu acordar, Olavo. Olavo, só no Brasil mesmo. Me permite aqui, tá? Olavo conhece bastante a história, é uma pessoa que... É a maior responsável, em especial, junto à juventude, para que essa garotada acordasse para a realidade política brasileira, acordasse para o problema, né? Para... Acordasse para o fato, para onde estava indo a política brasileira. Olavo, o que você acha de um grupo, naquela época, que o pessoal chama de ditadura, né? Chamado Ação Popular Marxista Leninista. Vou repetir aqui. Ação Popular Marxista Leninista. Você acha que esse grupo poderia contribuir para a democracia aqui no Brasil, Olavo? Responda aí. Não, você vê, esse grupo, ele surgiu de um truque criado pelo governo soviético, no tempo do Nikita Khrushchev, que era se infiltrar na igreja católica e criar grupos com aparência católica, mas, na verdade, manipulado pelo governo soviético. A ação popular começou assim, parecia católica no começo. No fim, saiu do armário e disse, ação popular marxista leninista. Basta isso para ver que é um grupo fraudulento desde a base. Quem quer que tenha pertencido a esta coisa? Ou ele confessa os crimes que cometeu, ou confessa a empulhação que foi toda a sua vida, ou então a pessoa que não não podeu confiar de maneira alguma. Então, era a... Os órgãos principais eram a AP e o Partido Comunista Brasileiro. Esses que estavam por trás de todas as guerrilhas. O Partido Comunista Brasileiro ainda foi esperto porque mandou uma parte para as guerrilhas e a outra parte ficar quietinho fazendo a Revolução Cultural Gramsciana, que acabou ganhando a parada. Isso é, usaram o guerrilheiro como um boi de pira, e falaram, você vai lá morrer, você vira herói e nós tomamos o poder. E foi exatamente o que aconteceu. Foi um dos grupos mais violentos naquela época do período militar. detalhe, a seccional Rio de Janeiro, Olavo, agora presta atenção, Olavo, a seccional OAB Rio de Janeiro ontem protocolou um pedido de cassação do meu mandato aqui no Conselho de Ética. O autor foi o advogado Felipe Santa Cruz Oliveira. Sabe quem foi o pai dele? Um dos integrantes da nossa querida ação popular marxista leninista, que é tido como desaparecido político. desaparecido político. Era o grupo mais violento ligado à KGB e onde os frouxos eram simplesmente justiçados. E o pai dele desapareceu em 74, ele posa até hoje como um grande arauto da democracia que agora resolveu procurar o Conselho de Ética da Câmara para caçar o meu mandato. Então, olha só, sempre usaram, passa a palavra para o Olavo depois, sempre usaram as armas da democracia para açoitá-lo. Então, você vê, olha, um advogado que cita uma sentença de responsabilidade civil como se fosse uma sentença de condenação penal tinha que ser expulso da profissão. Quer dizer, olha, o coronel Hustam foi condenado como torturador? Não, senhor, nunca foi. Não é uma ação penal, uma ação é uma instituição civil. Agora, o cara não sabe a diferença entre civil e criminal e é advogado e está lá na UAB. Tem que ser chutado da profissão. se o pai dele fosse vitoroso naquela época, nós aqui agora estaremos cortando o cano agora. O pai não do Olavo, o pai do Felipe Santa Cruz aqui. Ele não apenas toma uma sentença civil como se fosse condenação penal, mas ainda estende essa condenação a um sujeito que não tem nada que ver com a história, que é o deputado Bolsonaro, que apenas falou umas palavras em defesa do acusado. Então, quer dizer, nós estamos vivendo aqui no rei da justiça da rainha de copas, está todo mundo louco. Agora, Olavo, Olavo, é importante a tua palavra, porque isso aqui não vai ficar só nesse ambiente aqui, isso vai sair. A esquerda é extremamente unida, os caras estão roubando bilhões, matam companheiros por aí, como não matavam no passado. Temos aí Celso Daniel, tantos outros, e estão unidos no seu propósito, o poder absoluto. No nosso meio, quando acontece qualquer coisa entre nós, eu já vi Olavo falando sobre isso aí, mesmo sem qualquer prova, alguns do nosso pessoal já nos crucificam. Não querem saber a verdade, né? E já nos crucificam. Nós não podemos agir assim. Lógico, tem algum colega aqui que cometer um crime ou algo de grave, ele tem que ser afastado do convívio, sem dúvida nenhuma. Agora, o caso do coronel Brilhante Ustra, ele não teve qualquer sentença transitado, transitado em julgado numa ação penal. E até a Sílvia, Olavo, não chegou no final da linha, tanto é que ele não pagou nada, não chegou no final da linha. E o Globo de ontem, o Jornal Nacional de ontem, reconheceu já em parte que, ele falou que não existia qualquer ação contra o coronel. Agora, no passado, era o pessoal do coronel Ustra pular de cá e o pessoal do pai do Felipe Santa Cruz, que devia ter vergonha do pai dele, né? E não se orgulhar, do outro lado. E daí, quem está em jogo com isso aí? A nossa liberdade, a nossa democracia. E hoje, estamos vendo aqui, já, esse cidadão aí, o Rui Falcão, que já chamam ele de Rui, passarinho menor um pouquinho, já juntando o que ele chama de exército, o estédio na fronteira com a Venezuela. O que eles querem? Seria uma manobra de sua história para desistirmos do impeachment? Ou, ele já está se preparando para sair do Brasil e ir para a Venezuela, talvez? Se bem que lá agora vai passar, se levar a esposa, não vai ter como fazer cabelo que não tem mais secador, não é proibido usar secador de cabelo em casa, além do papel higiênico, tá certo? Secador de cabelo agora. Imagina o problema que ele vai ter com a esposa dele lá. Olha, eu conheço bem o Rui Falcão, é um sujeito que nunca pensou em outra coisa que não fosse comunismo, 24 horas por dia. É talvez o comunista mais fanático que eu já conheci na minha vida. Quando eu assumo um cargo, pode pousar de democracia, usar um pouco a ligar de democracia, mas eu conheço o cara, ele é um stalinista ferrenho, é um homem realmente perigoso. Tem até, vamos dizer, não posso lhe negar a virtude da coragem física que ele sempre demonstrou, mas é um cara incapaz de pensar qualquer coisa fora dos cânones do marxismo e do leninismo. Agora, o que esse pessoal está fazendo é o seguinte, eles estão substituindo cada vez mais, quer dizer, a argumentação racional, a prova dos fatos, pela, por uma exibição de falsa indignação, quer dizer, uma excitação emocional que eles querem que contagie todo mundo para ninguém poder pensar. Por exemplo, nesse caso do Ustra, do que está provado contra o Ustra? Nada. Está provado que ele era diretor de uma entidade, se houve algum dano praticado nessa idade, ele é responsável civilmente, ele tem que pagar a indenização, está certo, mas não quer dizer que ele foi o autor dos delitos e nem que ele mandou alguém cometer os delitos. Ora, meu Deus do céu, responsabilidade civil é uma coisa, culpa penal é outra, completamente diferente, é uma coisa que o nego aprende no primeiro ano da faculdade de direito e que este bosta não aprendeu até agora. Por isso que eu sou contra o exame da ordem. Não mede nada. O Felipe Santa Cruz aqui, pelo menos, não mediu nada, não sabe nada, porque o básico é a Constituição. E não é só isso, quando entra com uma ação para caçar meu mandato, o artigo 53 é bem claro, da minha imunidade, por palavras, opiniões e votos. Inclusive, eu sou inimputável, vamos assim dizer, civil e criminalmente. E lá embaixo, no inciso 5 ou 6, se eu não me engano, ainda fala que essa situação minha é válida, inclusive, em estado de sítio, sem comentário. E lá no artigo 5, como o Olavo falou, ninguém poderá, Bia sabe, melhor do que eu, ninguém poderá ser julgado, considerado culpado, sem trânsito e julgado de uma sentença criminal. Não pode, ponto final, não se discute mais esse assunto aqui. Agora, o Felipe Santa Cruz não é questão familiar isso aqui, não. Mas, no caso aqui, tem a ver sim. O pai dele, vou repetir aqui, integrou ação popular marxista-leninista. Ou seja, quem entrega, integra uma quadrilha dessas aqui, vem falar em democracia. Eu não vou falar a palavra que o Olavo falou ali, mas eu vou falar para ele, o Felipe Santa Cruz, vai catar coquinho. Ok? Eu queria convidar o deputado Sossens para compor aqui. É acusado de torturador. O outro simplesmente diz, não, ele não é torturador, fica aprovado automaticamente que esse segundo é torturador. Esse é o raciocínio que eles estão impondo. Isso aí é coisa de psicótico. Não podemos aceitar de jeito nenhum. Isso é uma gozação sinistra. O que eles usam, ele foi condenado algumas vezes, dado a dezenas de processos, em primeira instância. Como já foi condenado em primeira instância, não sei se já foi condenado em primeira instância alguma vez. O Silas Malafaia já foi condenado em primeira instância por homofobia. Alguém já foi condenado em primeira instância por alguma coisa aqui? Levanto para já. problemas, por exemplo, cíveis, né? Separação, o cara recorre, está comum acontecer. Então eles pegam uma ação lá embaixo, perdida, e botam para frente. E aí é outro negócio. É o que eu falo da união nossa, né? A nossa união é pelo Brasil, pela nossa liberdade, por democracia. Só tem depoimento, só tem depoimento deles mesmo. Eu depoio para você ganhar uma indenização e você depoio para eu ganhar uma indenização. É assim, é um troca-troca de favores, meu Deus do céu. Olha, eu dei uma contraparente, e o pessoal diz que foi torturada, foi todo torturado que perdeu um rim. Eu sei que quando ela saiu da cadeia, ela estava mais saudável do que quando entrou. Como é que eu sei? Que fui eu que fui buscá-la na porta da cadeia quando ela foi libertada. Ela estava ótima. E acho que saiu com três rins, né? E depois ainda viveu, mas não sei quantos anos, foi exilada no país da Europa, fez curso universitário, virou uma pessoa famosa lá e morreu feliz da vida. aos 80 e tantos anos. Essa é a vítima da ditadura. Outro, tem outro contraparente, vou contar para vocês, que dizem que foi torturado barbaramente e foi exilado na Suécia. Uns meses depois, ele voltou para o Brasil. Eu fui falar com ele, como é assim o fulano? Você é doido de voltar para o Brasil? Ele falou, não, aqui eu estou muito mais seguro do que no socialismo sueco. Foi assim, gente. Isso eu vi. Isso é da história da minha família. Eu estou sabendo. Tem uma jornalista aí que... Tem um amigo falecido, Arno Praes. Dizem que foi morto pela ditadura. Foi uma pinóia. Ele escapou, foi exilado, voltou para o Brasil. Daí estava num bailinho na Bahia, mexeu com a mulher de um PM e ainda bateu no PM. A população indignada o linchou. Esse foi o fim dele. Eu conheço o Arno, era grande amigo meu. O Arno era completamente piruto, ele adorava descer a mão em qualquer um e mexer com a mulher dos outros e morreu assim. Agora fica a lenda de que é vítima da ditadura. Essas histórias de tortura, elas têm que ser averiguadas uma por uma. Uma verdadeira comissão da verdade. Não nesta comissão da verdade que houve aí. Até o momento, o Brasil hoje gastou mais de 5 bilhões de reais com esses bandidos que queriam implantar aqui a ditadura do proletariado em nosso país. No Fantástico, agora de domingo, sete minutos, onde três pessoas falaram que foram barbaramente torturadas. Não me deram um segundo para falar sobre o Coronel Brilhante Ustra. Repetindo aqui, já que o sócio chegou aqui agora aqui. Sem que pese sobre a sua vida qualquer condenação transitaria e julgada por tortura. Tortura, parece que é o que o Alá fala, é a vitimização. O pessoal fica com pena do cara, foi torturado, foi torturado. Agora o Jean Wyllys inclusive falou lá no Fantástico que a Dilma Rousseff teve a sua mandíbula fraturada. O Jean Wyllys falou no Fantástico. No Fantástico, no Cabrine, no Cabrine, lá de ontem à noite. Agora, uma fratura, uma mandíbula fraturada, é só tirar um raio-x, dado o calo ósseo, demonstra que é verdade isso aí. Eu quero, agora eu quero, vou fazer a campanha. Quero um raio-x da mandíbula da Dilma. Eu prometo apagar os dois caninos que vai aparecer lá na imagem. Eu prometo apagar. Mas, deputado, está provado que ela teve um problema, sim, durante essa época, tanto que está faltando o teco do Tico. É uma sequela, isso aí alegam que seja uma sequela. Um dia desse, eu li um advogado desse falando assim, não, aqueles militares, eles cortavam dedos, furavam olhos. Eu falei, cadê os dedos furados, meu Deus do céu? Cadê os olhos furados? Cadê os dedos furados? O único dedo furado na esquerda nacional é o do Lula, que ele mesmo cortou. Eles eram bárbaros, a técnica de tortura as mais bárbaras possíveis. Não aparece nenhum com uma cicatriz qualquer, nada. Eu surpreendi uma vez aqui a deputada Luísa Erundina na Comissão de Direitos Humanos. Ela estava treinando dois ex-militares, temporários, sargentos do Exército, para testemunhar, no caso, o guerrilha do Araguaia. E ela estava gravando. E deu uma confusão terrível comigo, porque eu quis a fita. Lógico que eles sumiram com a fita daquele evento. E ainda me processaram. Estavam treinando os dois colegas, prometendo indenização para eles, se ele contasse aquela historinha para a tal da Comissão da Verdade, Comissão de Patetas, né? Olavo, eu quero que você fale uma coisa aqui, Olavo. No relatório final da leitura da Comissão da Verdade, o presidente era um advogado chamado Pedro Dallari. Em 2010, ele havia sido advogado da Bancop, coincidência, né? Advogado da Bancop. E em 2014, 2015, ele leu o relatório final. Ele começa assim, deputado Sócrates, Pedro Dallari. Segundo o Lênin, a verdade revolucionária liberta. E deu o relatório da Comissão da Verdade. Olavo, fala alguma coisa sobre, segundo o Lênin, a verdade revolucionária liberta. Está libertado. Claro. Libertou as almas, elas estão todas voando. Então, desse jeito, eu vou ter que sair do ar, porque eu tenho uma aula daqui a pouco. Vocês me desculpem, nós tínhamos pouco tempo e eu usei menos tempo ainda, mas olha, Bolsonaro, Feliciano, Dalmo, vocês continuem na luta aí. A verdade vai prevalecer no fim das contas. Legenda Adriana Zanotto